Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Dia corrido. Para quem não sabe, a gente já está voltando a trabalhar. Não só, quer dizer, algumas pessoas somente remotamente e alguns já presencial. Eu estou fazendo as duas coisas, estou nas duas modalidades. Hoje é uma live bastante especial. Eu vou receber uma das grandes divas da dublagem e posso dizer que uma das vozes mais bonitas, Juraceara Diácovo. Daqui a pouco a Jura vai entrar aí e se por acaso, boa noite pessoal. Se por acaso vocês a virem, me avisem, por favor, que eu estou tentando, enfim, controlar aqui. Eu já mandei um zap para ela e eu vou tentar ficar de olho aqui. Danda está aí também. Beijo, Danda. Obrigado. E é isso. Vocês estão bem? Que bom. Tentei mudar um pouco aqui o cenário para não aparecer aquela parede horrorosa, cheia de infiltração. Danda, me dá um help aí, viu? Quando... Renazinho Freitas, obrigado por estar aqui. Então, gente, que top jura que vem a Jura. Então, a gente vai fazer uma surpresa para ela. Sumara Luiz e maravilhosa também está aqui com a gente. Grande Sumara. Saudade. Michelle também está aí. Todo mundo aí. Vamos fazer uma surpresa para a Jura. Fala, Vitor. Tudo bom, querido? Oi, Trindade. Por quê? Por quê? Porque, olha, falei nela e ela apareceu. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, senhoras e senhores. ...do Brasil, com vocês, Juraciara Diaco. Boa noite, Juraciara. Seja bem-vinda, minha amiga. Querida. Oh, meu amor, que coisa boa. Oh, Jurinha. Obrigado, minha amiga. Muitíssimo. Eu não tenho como descrever esse momento. Você é uma amiga de muitos anos e além da profissional, que foi a primeira paixão, depois eu me apaixonei pela pessoa. Então, é uma honra ter você aqui e morrendo de saudade. Morrendo de saudade, porque a gente ainda está nesse momento pandemia, sem poder se ver, sem poder ter contato físico, né? Mas a gente está tentando matar essa saudade, pelo menos aqui, pelo vídeo. Bem-vinda, minha amiga. Obrigado. Obrigadaça, Juraciara. Obrigada por você me dar essa oportunidade de eu falar com o povo, falar com você, falar com o povo. É muito, é emocionante isso. Oh, minha amiga, igual. É muito legal. Igual, igual. Olha, estamos enchendo aí, a sala já está com 42 pessoas, vários amigos já estão aqui. Isso não é, sem dúvida alguma, não é uma entrevista, é um papo de amigos, entre amigos, né? E a gente vai... Sumara, minha querida. Sumara, Thaís. Eu não vou ouvir tudo, porque senão eu me perco aqui. Normal, normal. A galera vai ajudando a gente aí com os comentários, enfim. Mas é normal, a gente fica meio perdido aqui, porque passa muito rápido, né? Essas letrinhas. Olha, eu posso fazer um trechinho? Oi? Eu posso ler um trechinho? Claro, claro. Por favor. Olha, então eu vou ler. Quando você me diz que não pode fazer isso ou aquilo, eu não acredito. O que quer que você decida fazer, é capaz de fazê-lo. Deus é a soma total de todas as coisas. E a sua imagem está dentro de você. Ele pode fazer qualquer coisa e você também, do mesmo modo, também pode se aprender a identificar-se com sua natureza inesalbível. Que lindo! Assim que é bom começar, né? Já começamos muito bem. Aliás, essa voz, essa voz embalou gerações e você sabe disso. Como é que era a sensação quando, de repente, houve o boom na sua carreira, que você tinha certeza de que, enfim, você tinha conquistado o seu espaço? Como é que era essa relação juraciária, pessoa, independente da atriz, sabendo que você era reconhecida em todos os lugares e que era, enfim, referência de quando ligava a televisão e falava, caramba, é a voz da Jennifer Hart. Você tinha ideia ou você ainda tinha uma coisa meio que não misturava as coisas e não sabia o tamanho que era isso? Como é que era isso pra você? Você me falou. Eu nunca tive essa dimensão. Nunca. Eu vivia dentro do estúdio. Então, nunca tive essa coisa, esse centímetro de ver como estava. Nunca tive isso. E quando você fala vivia dentro do estúdio, era literalmente, né, Júlia? Porque passava-se praticamente... Vivia dentro do estúdio. Do estúdio. Era isso mesmo, né? Era isso, era isso, era isso. Qual foi o seu máximo, assim, que você lembra da tua carreira de ter saído do estúdio o dia mais tarde que você saiu do estúdio? Você lembra disso? Lembro, mas isso bem lá atrás, né? Nós entramos pra trabalhar. Quando eu abri a porta, era de manhã. Meu Deus. Eu digo, mas de manhã a gente não entrou. Que loucura, Júlia. Como é que é isso? Que loucura. E assim... A gente saiu 8 horas da manhã. E pra daqui a pouco... Toda noite. E pra daqui a pouco tá voltando. E voltava pouco tempo depois, já tinha outro horário. Não voltou. A gente nem saiu, entende? Nem saiu. Tem continuidade. Que coisa. É. Ainda bem que vieram algumas leis. Ainda bem que nesse ponto mudou. Mas, em compensação, quando a gente fala do passado, né? Com esse saudosismo, é muito gostoso porque era uma outra turma, era uma outra galera, era uma outra escola, era uma outra energia que rolava naquela época. Porque a gente estava... Era um outro... Desculpe interromper. Era um outro ar. Ar. Porque não poderia ser o mesmo. Porque a renovação... O tempo faz isso. Né? Há essa renovação. Boa. Bom, mal, feio. Fica. Ela acontece. Então, era um outro tempo. Era um... Tudo era diferente. E tinha que ser. Hoje eu tô falando com você. É impressionante isso. É. É um barato. É um barato. Olha, eu me lembro... Eu me lembro de duas... Duas passagens com... Uma... A Jura, obviamente, vai lembrar que foi uma época nos anos 80 que toda vez que eu ia pra São Paulo... É bom lembrar que eu morei 10 anos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E toda vez que eu ia pra São Paulo de carro com os meus pais ou de ônibus pela aviação Sampaio, eu passava ali na Dutra e passava perto do Motel Champion. E Jura... Jura fazia uma propaganda nos anos 80 do Motel Champion. E é uma história superinteressante porque tem duas versões. Não é isso, Jura? Porque teve uma versão que foi censurada. Era o seguinte. O motel era um motel luxuosérrimo. Era tipo top 5 estrelas. Na época. Na época. Era o melhor. Era o creme de la creme dos motéis. E aí, a propaganda inicial era assim. Se o seu namorado te chamar pra dar uma voltinha, pra dar uma voltinha, diz... Bate o pé, faz beicinho e diz só doce forno Champion. E isso era uma polêmica na época que a propaganda nos anos 80 alguém falava cara, ela falou que ia dar. Ia dar no Champion. E aí, pouco tempo depois, essa mesma propaganda continuava no ar, mas teve um retake, teve um conserto. Ela falava só vou se for no Champion. Só vou se for no Champion. Maravilhoso. Maravilhoso. Quer dizer, a realidade dos anos 80, né? Que era tudo aquela coisa... Acabou a ditadura. Era, né? Liberar. Mas eu me lembro muito dessa propaganda, Jura. Do Champion Motel. E ficou anos no ar. Ficou anos. Ficou anos. Ficou. Anos. Nossa. E vem cá. E você ganhou alguma cortesia pra ir no Champion? Todas que você possa se for. Eu passava Natal e Ano Novo. Natal, não. Eu passava Ano Novo lá. Que maravilha. Sabe aquela coisa aberta? Maravilha. Adorava. 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 Gente, era um motel, cinco estrelas, com tudo, com cascata, com hidromassagem, tudo, tudo. Elevador. Exatamente. 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 Eu adorava aquilo. Adorava. Eu me lembro de uma segunda passagem, que essa você, não sei se você vai lembrar. Fomos fazer um evento, isso há muitos anos, eu juro. E lá na puta que eu pariu, e aí, no final do evento, pegamos uma van, e tinha um grupo de japoneses. E aí colocaram todos na van, todos na van, e iam deixando. Eu ia ficar na Tijuca, e a Jura ia ficar na casa dela. E aí, tamo lá, conversando e tal, e os japoneses falando em japonês o tempo todo. E o cara da van, quando ia chegando perto dos bairros, ele ia anunciando. E aí, ele falou assim, holaria. Aí, a japonesa falou assim, holaria. A Jura, não, é holaria. Ensinando a japonesa, holaria. Eu nunca esqueci isso. Eu lembro disso. Lembra disso? Eu lembro. Holaria. A Jura, não, é holaria. Eu falei, holaria não, é holaria. Maravilhosa. Eu nunca esqueci isso, Jura. Isso tem anos, isso tem anos, holaria. E a vaninha estava com a gente, Ivânia Rocha. Exatamente, exatamente. Ivânia participou de uma gravação contigo, que é uma foto, que existe até hoje, tem na internet, da gravação da Paixão de Cristo. Ah, sim, gente, essa, aquele povo todo, aquela coisa maravilhosa. Você tem a foto? Eu tenho. Tem, tem, acho que tem na internet, eu acho que tem na internet. Um elenco absurdo de Sônia Ferreira, Valdir Santana. Exatamente, todo mundo ali. André Filho. André. Sônia Rocha, Selma Lopes. Selminha, exatamente. Que maravilha. Seu Castro Gonzaga. Castro Gonzaga, exatamente. E o Edith, adoro, adoro, foi, o Chico fez a narração, o André Filho fez o Jesus. E a direção foi. Hélio Ribeiro, Hélio Ribeiro está aqui também, Angélica Borges, todo mundo aqui. Olha que legal. Amo vocês. E quem mais estava nessa? Meu Deus, quem mais? Tinha um que andava de muleta. Cazela. Isso aí, isso aí. Cazela. Isso. Excelente ator. Excelente ator. Maravilha. Aquela foto é, aquela foto é antológica, maravilhosa, e que bom que alguém resgatou. Darcy. Tinha da sua. Darcy, Darcy. A direção, a direção do povo foi minha. Chico narrou e era uma peça do Guiarone. Que legal. Que legal. Que maravilha. Jura, quando explodiu a tua carreira, foi com... Você lembra qual foi o trabalho? Que realmente, dali, você se projetou e que chegou aos ouvidos dos brasileiros na época. Você lembra qual foi o trabalho? Casal 20. Casal 20. Casal 20. Quanto tempo de Casal 20? Vocês gravaram quantos anos? Querido, eu não sei. Quanto tempo. Mas durou bastante tempo, né? Durou bastante tempo. Ai, gente do céu. Foi muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Era você. Foi muito legal. Eu e André. E Drummond. E Drummond. Jennifer Hart. Jonathan Hart. Jonathan Hart. E Max. E o Maxi, que era o... Tinha o cachorrinho. Tinha o cachorrinho. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, pra quem não sabe, foi um sucesso nos anos 80. Era um seriado que passava na Globo. Não existia TV a cabo. Então, o seriado era TV, canal aberto, né? E Casal 20 foi o grande sucesso que veio antes de todos esses sucessos que a gente consegue lembrar. Foi o primeiro porque Dallas foi um pouquinho antes que também tinha feito muito sucesso. E você fez Dallas também. Eu fazia a pâmela. Eu fazia a pâmela. Isso aí. Isso aí. Que maravilha. Eu fiz um evento maravilhoso do Dallas. Que coisa. Nossa Senhora. Que direção. Ai, Bérez dirigindo o Casal 20. As direções sempre me fascinaram. Eu sempre gostei de ser dirigida. Dependendo de quem estivesse dirigindo, né? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Ah, meu Deus. É um puxão. Ó, o... O Pérez. Ai, a droga. O Hélio Ribeiro mandou você falar North Bank 1600. Nossa, por quê? É alguma sacanagem. É alguma sacanagem. Um filme que a gente estava fazendo e não me lembro qual. E dentro da... E dentro da fala tinha esse negócio. North Bank 1600 que ele botou aí. Isso, isso. Botou. 1600. Muito bem 1600. E isso ficou como um bordão para ele e para mim. Todas as vezes que a gente se encontra, ele, que é muito sacanelinho, é demais. Maravilhoso. Todas as vezes que a gente se encontra, ele joga essa para mim. Que maravilha. Que maravilha. Jura, quando você começou a tua carreira, você tinha ideia que você seria atriz ou você pensava em outra coisa da tua vida? Não. Essa... Eu não... Eu era... Eu cantava. Legal. Eu cantava na Rádio Nacional. Aí, um dia, eu vi uma escada. Aí, eu subi. Minha mãe já estava comigo, mas a minha mãe não subiu. Ela não me viu subir. Quando eu acabei de subir, que eu fui do 21º para o 21º para o 22º, eu aí encontrei uma pessoa, parecia uma alma. Toda de branco. Eu digo, gente do céu, o que é que eu estou fazendo aqui. Aí, essa pessoa me perguntou o que é que a senhorita está fazendo aqui. Eu disse, cadê sua mãe? Eu disse, está lá embaixo, já morrendo de medo. Nada mais, nada menos do que meu amado Floriano Faissal. Faissal, maravilhoso. dali, é, e dali ele disse assim, eu vou dar uma folha para você, para você ler para mim. Você quer? Eu disse, quero. Ele me deu uma folha, eu li, ele disse, imagine, você é uma atriz. E eu comecei a fazer os papéis de criança. Que barato. Isso na Rádio Nacional. A Rádio Nacional. Que maravilha. essa coisa, e aí eu comecei, o canto ficou, ficou meio que de lado, meio que não, ficou de lado. E eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional, já fazendo as crianças e depois, como na época era, hoje não é assim, eu fazia papeizinhos, 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 papéis, primeiro papel. E foi assim, até, até, eu, pô, isso foi quando, o negócio de data, eu não me lembro. Imagina. olha, eu tenho, eu tenho lembranças maravilhosas da Rádio Nacional. É o meu esteio, é, aquele povo me ensinou tudo. E daquela época, falamos no Faisal, maravilhoso, quem eram as grandes estrelas da Rádio Nacional que você admirava ou que você admirou de primeira, você já ouvia, obviamente, as novelas, já escutava, porque todo mundo ouvia, né? Mas quem era, assim, a sua diva na época, o seu divo que você encontrou pela primeira vez na Rádio Nacional e falou, meu Deus, eu vou trabalhar com ele. Você lembra? Isis de Oliveira, Daisy Lucid, Daisy Lucid, é, Isis de Oliveira, Daisy Lucid, Neuza Tavares, que também foi para a dublagem, amava de paixão, e dos homens, Roberto Faisal, eu tinha paixão pelo Roberto Faisal, Domício Costa, que também migrou para a dublagem, Rodney Gomes, dublagem também, eu fazia com Luiz Manuel o programa César de Alencar, ele era o César de Alencar e eu era a Emelinha Póba, a minha, sua, a nossa favorita. Que barato, juro, que barato. Eu conheço Luiz Manuel, ele era mínimo e eu mais mínima ainda. Que maravilha, que maravilha. Imagina o final, o meu primeiro contato com o povo na Rádio Nacional foi com Luiz Manuel. Adoro, adoro, tenho paixão por ele. Querido, querido, que também vem de uma família de artistas, a mãe era uma atriz. Saluki. Isso aí, isso mesmo. E você começa na rádio cantando, eu perguntei, das estrelas da Rádio Nacional, mas como, e eu sei que nós temos uma diva em comum, cantora, que é a Elis Regina, que somos apaixonados, somos apaixonados. Eu não me pergunto, mas ninguém, porque para mim, absoluta. Mas na época que você cantava, quem cantava na época que você também se inspirou e que você ouvia muito e falava, essa é maravilhosa? Quem eram as suas divas cantoras da época? Olha, Ângela Maria, ela era, ela, ela... E que foi, e que foi inspiração, e que foi inspiração de Elis, né? Foi... Ângela Maria, eu tinha muito, muito, não conheci, mas, eu sempre amei muito Carmen Miranda. Ah, está aqui, minha casa é cheia, o que mais tem na minha casa é Carmen Miranda. Essa foi a primeira grande artista brasileira, né? Vamos combinar que foi a nossa pioneira, foi ela que levou o Brasil para fora, enfim. Amo de canção. E aí, da rádio, através do Faz Salvo, você começou a fazer rádio, rádio teatro, e aí, quando é que pinta a dublagem na tua vida? Foi um desastre, foi um desastre, porque eu não tinha, eu não sabia o que era isso, o povo da rádio já dublava, mas eu não, eu fui ficando para trás. Então, o que aconteceu? Um dia, não, um dia não, foi, me chamaram, me chamaram para fazer uma dublagem, eu acho que foi isso. Eu digo, Jesus, isso é muito difícil, mas, eu fui ao estúdio, e cheguei em casa três horas da manhã, meu pai estava uma onça, e disse para mim, não vai mais. E aí, eu me desencantei com a dublagem, porque era uma coisa que, além de eu não saber fazer, porque lá já, nessa época, já tinham as divas. E eu digo, bom, eu vou, como é o nome dela, meu Deus do céu? Ida Gomes? Não, pô, com licença, com licença, não pode falar, Ida Gomes, não, Ida Gomes. Ida Gomes. Ida Gomes. Maravilhosa. Ida Gomes. Você era linda. Sabe, sobre a Denise. Essa gente não sabe, não. A Cine Castro. Cine Castro. Quem era? Como era o? Carla Tivelli. Carla Tivelli. Sim. Que era italiana, não é isso? Era italiana. Ela não era italiana? Eu não sei se ela era italiana. Ela era gringa. Sumara pode confirmar aí com a gente. A Cine Castro era, assim, aquele, o Red Globo. Só ia lá gente que soubesse fazer e bem. Porque ela também não aceitava gente ruim. Sim. Então, todo mundo dublava lá, todo mundo, gente que ela aceitasse. Só uma pergunta, Jura. Já existia Herbert Richards ou ainda não? Não. Não. Existia, existia. Só que eu não era. Eu não sabia dublar. Eu não sabia. Aí, um dia, eu comecei, eu tive um envolvimento com uma determinada pessoa. eu casei com essa pessoa. E aí, o que houve? Eu tive que, meu pai teve que, já não apitava mais nada. Sim. Então, aí, um dia, eu disse, não vou dublar, não sei dublar. E, esta pessoa, aí eu vou falar, não gosto de ficar. Imagina. Newton Valério. Newton Valério, maravilhoso. Newton Valério, que era maravilhoso como ator. Ele disse assim, você não quer tentar? Eu disse, não, não quero não. O Newton da Mata. O Newton da Mata. Já era teu amigo da Rádio Nacional. Pô, Newton da Mata, é, 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 Newton da Mata. Newton da Mata. Newton da Mata. É. Então, a gente tem que falar, sabe, com muito respeito, com muito amor, com muita veneração, porque são pessoas que já passaram, que não vão, só vão voltar, mas não sei se a gente se encontra. Sim. Ele disse assim, eu jura, eu tenho um filme, e eu queria que você fizesse, que você viesse aqui, eu disse, eu não sei fazer isto. Ele disse, vem que eu vou, eu vou encaminhando você. E dali, eu devo a ele, ao Newton da Mata, o, a mim, o meu ingresso na, na dublagem. Na dublagem. Porque ele teve, é, ele teve a paciência. Incrível. O Newton da Mata teve paciência. Naquela época ele tinha. Aí, foi ele quem teve, a paciência de me levar e de, de me ensinar como fazia. Que legal. E aí, eu fui. Que legal. Você falou no Valério, e eu me lembro que, hoje, toda sexta-feira, não tem como, eu, não me lembrar do Valério. Então, acho que a cada sexta-feira, é, de todos os anos, eu lembro do Valério. Porque eu visto branco, na sexta-feira, e me lembro, daquele senhor elegante, vestido com roupa de linho, era roupa toda em linho, com um sapato branco, social, e o Valério fazia questão de, de, de vestir branco, também, na sexta-feira. E, ninguém mais, na dublagem, né? Eu faço por conta, enfim, de religião, mas que não é um segmento meu, é da minha mãe, e que peguei essa tradição da minha mãe. Mas eu me lembro, toda vez que eu coloco meu branco na sexta-feira, eu me lembro dele, vestido de branco, na sexta-feira. E que ator maravilhoso, né? Que ator exemplar. Realmente, realmente maravilhoso. O melhor, Michael Keaton, né? Ele fazia, que era o, foi o primeiro Batman, né? Foi o primeiro Batman do cinema. Maravilhoso, maravilhoso. Grande do... Jura, jura. Jura maravilhosa. Bom, e aí, da mata, com toda a paciência, né? Na época, muito, eterno Batman, isso aí. Falaram, não estou tão ruim. Pergunta para a Jura Seara se ela chegou a dublar com Dolores Machado e como foi a experiência. Claro que dublou, imagina. Dolores Machado. Claro. Se você dublou com a Dolores Machado, sim. A Dolores da rádio? Eu acho que a Dolores, mãe do... Mãe do Garcia Júnior, não? Porque na rádio tinha uma Dolores. É, porque aqui botou dublou. Não sei qual das duas é. Com ambas, eu trabalhei. Tanto a Dolores da rádio, que era maravilhosa, e a Dolores, essa Dolores da dublagem, que também é maravilhosa. Mãe do Garcia, não, confirmado. Mãe do Garcia, Mãe do Garcia. Bom, aí, da Mata, com toda a paciência do mundo, te ajudou, e ali você falou, opa, eu acho que eu consigo encarar esse desafio. E aí começa, efetivamente começa... Dentro da dublagem. Dentro da dublagem. A ficar, como o Valério dublava, eu ficava dentro do estúdio, no cantinho, ele virava pra mim, sem óbito. Nem... Não respire. Tudo bem. E ali, eu fui vendo tudo, aprendendo, sugando tudo que as pessoas faziam. Que barato. E assim, eu fui aprendendo o que Ângela Bonatti fazia, o que Sônia Ferreira fazia. Sônia Ferreira, maravilhosa. querida, 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 amada. E muito, muito, muito verdadeira, muito sincera, né? Era uma mulher muito transparente. e ela ela não tinha, ela não media, né? As palavras e era muito, era transparente mesmo. E me lembro de uma vez que eu pedi um cigarro pra ela e ela falou pra mim, ela tinha, ela tinha, lembra dessa história? E ela falou pra mim, tenho. Aí eu falei, você pode me dar um? Ela falou, não, eu não sustento vício de ninguém. Aí eu, eu tinha 15 anos. E aí o tempo passou, anos depois, já era amigo dela, já ia pra casa dela no final de semana, que ela cozinhava muito bem, fazia uma rabada deliciosa. E aí um dia, faltou cigarro também, já tinha fechado o bar da Globo. E aí eu falei, puta merda, vou ter que ir na rua comprar cigarro. Eu tô sem nenhum cigarro. Eu falei, é, eu tenho. Eu não, não vou te pedir cigarro não, Sônia. Você lembra uma vez que eu fui te pedir, você falou que não sustentava vício de ninguém? Ela falou, lembro sim, como se fosse ontem. Só que eu não tinha a menor intimidade com você, não ia te deixar, abriu a bolsa, me deu o maço fechado de charme. Ela fumava um cigarro comprido, chamava charme. Essa era a Sônia Ferreira. É. É, era isso. Maravilhoso. Muito querido. Dali, vamos lá. Primeiro foi, foi Dallas antes de Casal 20, né? Eu também não, eu não pesquisei, mas eu acho que foi isso. Dallas foi antes de Casal 20. Eu não sei, acho que foi. Acho que foi. E aí, nesse meio tempo, tem uma personagem importantíssima de um desenho que faz sucesso até hoje, que foi Scooby-Doo. Penélope. Ah, teve Penélope também, da Corrida Maluca, Penélope Charmosa, Penélope, Penélope Charmosa, mas eu tô falando da Daphne, do Scooby-Doo. Ah, do Scooby-Doo. que já completou o quê? Eu não sei se o Scooby-Doo já fez 50 anos ou mais. Scooby-Doo é um dos desenhos mais antigos, mais antigos. E você foi a primeira voz da Daphne. Você foi a primeira, que também durou séculos, o desenho não acabava, o desenho não acabava. Você lembra qual foi a dubladora, Jura, que você começou a fazer Scooby-Doo? Não. Não lembra. Não. Porque o Scooby-Doo, ele migrou por várias casas. Sim. Então, não sei, não sei se foi na Cinevídeo, não sei, ou Herbert, não sei. 50 anos. 50 anos, confirmado. Não existia. Daphne, com esse nome, não existia. Não, era, como é que era o nome? Tecni, Tecni-Som? Tecni-Som. Não é isso? Tecni-Som. É, a Delarte era Tecni-Som. É, e não tinha Cinevídeo também. A Cinevídeo era antiga Telecine. Exatamente. Era antiga Telecine. Antiga Telecine. As coisas mudam, né? Sim, sim, sim. E aí, eu falei de Daphne, você já falou de Penelo, porque ia lembrar depois. Rana Barbera, você fez muita coisa de Rana Barbera. Muitas mil coisas. Muitas, muitas. Eu me lembro bem da época dourada dos desenhos, né? Desenho de Rana Barbera, que era o que imperava. Isso eu tô falando antes de He-Man, antes de Xirra, antes disso tudo. Eram os desenhos da minha época, né? Pra quem viveu, quem foi criança no começo dos anos 80. e aí veio o grande sucesso, mas tem também as atrizes e não tem como não falar de uma que você já sabe quem eu vou falar, porque a gente, há pouquíssimo tempo, eu te mostrei, graças ao Agenor, que tá aqui na live com a gente. Olha aí, ó. Júlia. Meu querido, um beijo, Agenor. Muito obrigado. E, ó, tem aquela listinha que eu te mandei, hein, Agenor? Dos filmes da Jura. E aí a gente vai falar de Barbra Streis. E tem um trabalho da Jura que eu... Aliás, dois. Depois eu vou falar do outro que também marcou muito a minha infância. Mas vou falar desse, que é a segunda versão, tem uma versão em preto e branco dos anos 40, dos anos 30. E essa é a segunda versão dos anos 70 de Nasce uma Estrela com Barbra Streis. muito linda, muito linda. Que coisa mais linda, Jura. Que trabalho exemplar você e Marcos Miranda. Gente, Marcos Miranda é, assim, uma coisa... Ele tá acima do bem e do mal. Olha, quase ninguém fala nele, mas eu tenho um amor por ele muito grande, muito grande. Que atoraço que ele era. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Muito legal. Muito legal. Me lembro dele em dois papéis, a Genoa vai lembrar também. Claro, no clássico, O Vento Levou, que ele fazia do Clark Gable. E um filme que é da minha época de infância, da Sessão da Tarde, chamado O Pequeno Príncipe. E ele fazia O Aviador, que encontrava com o Pequeno Príncipe. Marcos Miranda era uma poesia, uma poesia, porque que voz e que interpretação, que personalidade. Era um que você podia ouvir a voz de Marcos Miranda 24 horas que não te enjoava, não cansava. Exatamente. Exatamente. E aí, quando eu vi esse filme, que eu já tava tentando assistir há um tempão, até porque eu fiz a terceira versão de Nasce Uma Estrela, eu tinha muita curiosidade e o Agenor me deu o DVD. Quando eu vi, eu me emocionei tanto. E o teu trabalho, jura? Puta que pariu. Meu Deus. E a gente consegue sentir a emoção numa coisa simples, que é quando ela tem uma cena que ela fica brava, que você manda um... Você é um nojentinho. Eu achei aquilo tão lindo. Tão lindo. Você é um nojentinho. Não faz. Você é um nojentinho. Que coisa mais linda que obra-prima. Pra quem não assistiu esse filme, essa segunda versão de Nasce Uma Estrela dos anos 70, vale a pena. Não sei onde vocês vão achar, mas de repente pode negociar aí com a Agenor. A Agenor já tá fazendo uma propaganda pro Agenor. O que que falaram aqui? Miranda também dublava William Shatner. Ah, o Marcos Miranda também dublava. A Juraceara também fez o filme Essa Pequena É Uma Parada com Barbra Streisand. Você também fez essa... Fala pra ela que ela foi meu grande amor como professora Triloni. Quem é? Quem foi? Quem é? Onde é que você tá lendo esse, jura? É a primeira... Peraí, deixa eu ver. Cabaré... Cabaré... Cabaré Lays Minelli. Sumara lembrou de Cabaré. Lays Minelli. Sumara é minha pipoca. Amo de paixão. Nossa, nossa. Não sou pessoa quanto atriz. É, também acho. Também acho. Sumara, querido, um abraço. São 51 anos de Scooby-Doo. 51. 51. A professora de Harry Potter. Essa que você viu. que é a atriz... Como é o nome dela? Triloni. Isso. Que é uma atriz que eu adoro falar o nome. Como é o nome da... Ah, eu não sei. A gente pra jura falar de... Sibila de Harry Potter. É isso? Sibila? É o nome da professora? Isso. Como é o nome dessa atriz, gente? Que eu adoro falar. Ela tem um nome... Eu não sei. Ela tem um nome em inglês muito bom. Su, que saudade. Olha. Juracera marcou minha infância com a voz brasileira da atriz Laura Flores. Emma Thompson. Emma Thompson. Emma Thompson é a atriz de Harry Potter. Emma Thompson. Quem falou isso? Da professora? Ah, da Laura Flores. Foi o Rubens. O Rubens Otaku. Juracera marcou minha infância com a voz brasileira da atriz Laura Flores. Adorava dublar as novelas. Ai, adorava. Era um horror. Um horror. Eu me rasgava toda, mas conseguia fazer. Que maravilha. Jura, deixa eu te falar uma coisa porque eu acabei perdendo um pouco da noção da hora. Quando é seu aniversário, minha amiga? Meu aniversário? Meu aniversário... Gente, já passamos de meia-noite. sete minutos atrasado, mas eu gostaria que todo mundo cantasse aí em casa comigo em homenagem a essa grande diva, a essa estrela Juracera que está fazendo aniversário hoje. Vou pegar o meu bolinho. Pega o bolo. Pega o bolo. Pega o bolo. Pega o bolo. Tem até bolo, gente. Essa é a Juracera. Essa é a Juracera. Que maravilha. Essa era a surpresa que eu ia dizer antes dela entrar, mas ela entrou. Não deu tempo de eu falar. Olha aí, gente. Com o bolo e tudo. Não estamos vendo. Levanta um pouco. Levanta ele um pouquinho para a gente ver. Mais um pouquinho. Levanta ele. Aê! Agora sim. Nossa, Jura. É um bolo enorme. Que maravilha. Não, é o menor. É mesmo? É o menor. Nossa, pela câmera parece enorme. Pela câmera parece muito grande. Aqui. Não está dando para ver. Não está dando para ver. Tem que levantar ele mais. Levanta o bolo. Deixa a câmera aí. Espera aí. Ai, Jesus do céu. Pois é. Pois é. Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Aí, sobe mais um pouco. Sobe mais. Sobe mais. Sobe mais. Aê! Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita saúde, muita luz, muita proteção. Tudo de melhor na tua vida, meu amor. Você merece todas as bênçãos de todos os deuses, de todas as forças espirituais. Obrigado, Jura. Obrigado por você existir e por ser essa pessoa. Muita saúde, minha amiga. Saúde acima de tudo. Obrigada por essa oportunidade de eu estar com o povo. Essa oportunidade de estar com você. Eu posso fazer um agradecimento aos meus alunos, que não são alunos. Eles são os amigos que... Eles me conquistaram e eu os conquistei. É Rodrigo Barros. Não vou falar o sobrenome. Fala. É Rodrigo... Ai! Rodrigo Carol. Carolzinho. Rodrigo Carolzinho. João. Kid. Pedro. Ai, tá faltando. Julinha. Tá faltando gente. Cainã. Bom, se tá faltando, desculpem, mas... Ó, tem... Ricardo. Ricardo. Tem Gabriel. Tem Kleber. Todo mundo aqui. Olha, o Sérgio Ripper. Caramba, quanto tempo. Que legal, Sérgio. Por onde andas? Tudo bem? Que legal, que legal. Que maravilha. O João, junto com o Pedro, fizeram a minha arte. Então eu quero agradecer a eles. Ah, sim. É, foram eles que fizeram. Para a nossa live, verdade. É, para a nossa live. Que legal, que legal. Que coisa boa. Maravilha. Obrigada. Nossa, maravilha para a gente. Maravilha para a gente. Está todo mundo aqui também muito feliz. Que coisa... Ó, só mensagens lindas. Que coisa linda, Jura. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Jura. É um aniversário diferente, porque estamos passando pela quarentena. Mas eu tenho certeza que só de energia, a gente já mandou aí uma energia suficiente para mais 100 anos de vida. Então, eu... Como é que posso interromper um pouquinho? Claro, claro. Como é que você está nessa quarentena? Então, agora eu já comecei a gravar presencial. Então eu já estou um pouco mais... Eu não vou dizer tranquilo, porque ainda é um terror sair de casa. Não, eu não estou falando sobre esse lado. Eu estou falando você, Duda, pessoa, alma. Eu estou adorando ficar em casa. Eu estou adorando ficar em casa. Resgatei umas coisas boas de cuidar de casa. Até mesmo de cuidar de mim. De ter mais tempo para me ver no espelho. E o espelho também da alma. Isso também reflete bastante. Para mim está sendo um divisor de águas. Acho que para a humanidade também. A gente está tendo a oportunidade de ou segurar as nossas máscaras ou deixá-la cair de vez. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muito lindo. Muito lindo. Mais ou menos isso. Então, nada é fruto do acaso. Para mim é algo realmente maior, algo espiritual, que está dando o primeiro sinal. Ou talvez, não, não seja o primeiro, mas um dos sinais para que a humanidade realmente acorde que a coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que ser feita por nós. Porque, senão, o que vem pela frente vai ser mais tiro, porrada e bomba. Exatamente. E para você, Jurinha? Para mim, como eu estou, não vou me alongar, não. Eu acho que é isso tudo que você falou, mas eu ainda aporia mais um negocinho. Eu acho que é difícil. É difícil essa cal, às vezes. É desesperador, às vezes. Mas eu gosto de ficar em casa. Eu amo a minha casa. Olha aí, já estão marcando o que eu estou vendo. Sumara combinando com Hélio Ribeiro e Melise Maia para ir lá para Miguel Pereira. Eu já vou me colocar nessa com o Juraciado. Mas peraí, peraí. Eu e o Juraciado já estamos nessa. Não vai, não, porque nós vamos juntos. É isso aí. Sumara, pode botar mais água nesse feijão, viu? Por favor. Por favor. Eu estou louco para ir lá conhecer a casa da Sumara. Porque já fui ao... Gente, é um escândalo. Você já foi, né? Eu já fui com um amigo meu e a esposa dele na época. Adorei. Pô, é um escândalo aquilo. Ah, que maravilha. É a casa do Xangai. E como é que é? Casa Xangai, que é o pai dela. Ah, legal. Delícia. A Angélica Borges também já se convidou, hein? Sumara está fodida agora. Gente para a caceta. Gente, olha, já sei como a gente vai fazer. A gente vai de van. Sabe como é que é? É tudo pronto. Ninguém vai de carro. Eu vou. A gente só não convida o Ronaldo Júlio, porque ele mora muito longe dela. Não. Ronaldo Júlio é parceiro. Está ali. Está ali do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Júlio, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. E a Marlene até se emocionou. Foi uma das últimas entrevistadas. Eu vou fazer um direto do Túnel do Tempo. Dos nossos saudosos amigos, das grandes estrelas, se você pudesse trazer hoje, para bater um papo ali, naquele antigo pátio da Herbert Richards, hoje, nesse momento, se você pudesse trazer seis amigos, três homens e três mulheres que já partiram, quem você chamaria para bater um papo hoje, para saber como andam as coisas? Três homens. E três mulheres. Eu traria Cleonir. Querido. Cleonir. Valdir Santana. Valdir Santana e quem mais? Vou passando para as mulheres. Aí eu... Passa para as mulheres, isso. Lúcia Delor. Todo mundo fala dessa mulher. Gente, você não conheceu. É outra. Não. Você não conheceu. É outra que a gente tem que reverenciar. Como? É Lúcia Delor. Lúcia Delor. Baixinha. É. Baixinha. Lúcia... Traria Vera Miranda. Minha grande amiga. Traria. Traria Vera Miranda. André Filho. Pronto. Dos homens, completou. André Filho, claro. E falta uma mulher, né? Sônia Ferreira. Ah! Bom, porque depois que todos falassem suas histórias, contassem suas histórias, ela ia falar vão lavar esta bunda. Era uma querida. Era uma querida. Adorava. Adorava. Maravilhosa. Neuza Tavari. Gente do céu. É muita gente. É. É difícil. É difícil. Para dizer três nomes... Olha, Hélio lembrou de uma que eu era apaixonado. Sônia de Moraes. Sônia de Moraes. Sônia de Moraes. Querida. Sônia de Moraes. Domício Costa. Fala um e lida no outro. É. É. Verdade. Verdade. Adoro. Adoro isso, gente. Adoro. Você falou... Para mim eles não morreram. Você falou, obviamente, do seu primeiro marido e tal. Eu quero saber como era o assédio dos fãs. Você, a voz mais desejada, mais sexy, mais famosa da televisão. Você recebia muita cantada, jura? Por conta de gente que nunca tinha te visto e que tentava entrar em contato contigo desesperadamente porque tinha se apaixonado pela tua voz? Ou isso não aconteceu? Não. Não. Eu achei que você ia ter milhões de casos nisso para contar. Não aconteceu. Não aconteceu. Para mim você recebia várias cartas e vários telefonemas de gente apaixonada querendo casar com você. Não. Em cartas, tudo bem. Mas não. Não foi uma coisa assim avassaladora. Não foi. Não foi. Não foi. Ah, foi, jura. Para. Não. Para. 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 O nosso trabalho na época era muito mais, muito mais anônimo do que é hoje. Sim. Então não havia esse contato. Sim. Pessoas que curtem dublagem com nós, conosco, os dubladores. Sim. Não tinha isso. Não tinha isso. Esse contato. Eu tive contato com uma Inês que era de São Paulo. uma fã que até hoje é minha amiga, Nívia, que até hoje é minha amiga de Minas. Eu tenho coisas pensadas assim, mas não alguma coisa de cantada. Não, nem lembro disso. Não lembro. Não teve isso então. É, para mim tinha aquela coisa do cara se apaixonar pela tua voz e falar eu quero conhecer essa mulher e mandar cá. Pelo amor de Deus, não. Não teve, não teve isso. E dentro do fetiche da tela. Eu sempre tive isso. Porra, vai me ver, vai ser uma merda, né? Não, para com isso. Não, para com isso. Para com isso. Imagina, imagina. É uma outra coisa. Mas também era uma outra época, né, Jura? Era uma outra época. Era. Vamos combinar que você começou muito nova. Você já estava no estrelato. Você estava super nova também. Imagina, imagina. No auge, no auge. Tudo bem, tudo bem. Mas não é essa coisa, sabe? Essa bombástica. Mas eu sempre liguei a tua voz, como Vera Miranda, de uma mulher muito sensual, de sexy e tal. E me lembro também de papéis. A Jennifer Hart era o charme em pessoa, assim como a própria Liza Minnelli, a própria Barbra Streisand. E eu falei que ia lembrar de uma coisa e lembrei. Não sei se você vai lembrar. Jura fez muita criança na dublagem também. Era uma época que as crianças não dublavam. Então, Jura dublou muita criança. E eu me lembro da primeira versão da fábrica de chocolate. Você era a Lionel. Eu fazia a Veruca. Isso, a Verusca. Isso, isso. Veruca. Veruca, isso, isso. Eu fazia a Veruca. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adorei fazer aquela garota. Com a direção do meu amado, querido, Thelmo de Avelar. Thelmo de Avelar. Thelmo de Avelar. E lembrei também da minha infância ainda, uma série que passava na Globo, chamada Dama de Ouro. Dama de Ouro, é. Que era a famosa policial Kate Mahoney. Kate Mahoney. Ah, não quero cantar em branco. Eu fiz, eu fiz. Eu quero deixar registrado o meu amor, a minha devoção, o meu carinho eterno. para o Chico Anísio. Ah, querido. Esse era o mestre dos mestres, né? É um negócio muito sério, muito envolvente. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu tenho de gratidão para o Chico Anísio. Sim. Ah, o Chico Anísio. Como, gente, um dia eu estou em casa, sabe? Ele liga para a minha casa. Jura, 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 Ciara. Aqui é Chico Anísio. Eu digo, isso é brincadeira. É. Isso é brincadeira. Aí ele, não é, não é, na época não existia essa palavra pegadinha. Aham. Era trote. 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 É, aí eu disse, Chico, eu estou começando um quadro e você está escalada. Porra, televisão? Que barato. Porra, como? E não aceito o não como resposta. Profit com telefone. Que barato, Jura. Gente, e ainda hoje passa no Viva, olha o negócio assim, quando eu vejo aquilo eu digo, meu Deus, eu trabalhei com o Chico Anísio. Que massa. Sabe, é uma sensação tão gratificante trabalhar com um gênio, aprender a beber nessa fonte. É um negócio maravilhoso. E era justamente um quadro do programa que remetia ao rádio teatro, não era isso? Exato, exato. Adorava fazer aquilo. Adorava, adorava. Que maravilha. E um artista completo, né? Para quem não sabe, além de, enfim, ator, humorista, ele era... Ele adorava. Bom, o que o Chico Anísio não fez. Exatamente. É mais fácil falar o que ele não fez. Porque até música, ele foi compositor, pintava maravilhosamente bem. Era um pintor... Maravilhoso. Com muita sensibilidade. Enfim, o Chico fez de tudo. Era comentarista esportivo. Comentarista esportivo. Ele fez muita coisa, né? A única coisa que ele não fez foi viver mais. Sim. Sim. Foi a única coisa que ele não fez. Porque chegou o tempo dele. Sim. Ai, que coisa maravilhosa. Que gênio. Que bênção que é esse homem. É. Amo o Chico Anísio. Sim. Grande mestre. Grande mestre. E para quem não teve a oportunidade de assistir, tem um filme da Pixar chamado Up. Altas Aventuras, que ele dubla o velhinho do filme, o Sr. Frederici, que acho que é esse o nome do personagem, e que é uma obra-prima, direção do Garcia Júnior. É uma coisa linda. Para quem não assistiu Up. Altas Aventuras, vale a pena conferir o trabalho do Chico Anísio, que, óbvio, né? Obviamente, é magnífico. Era uma constante, né? Na vida, tudo que ele fazia, ele fazia bem. Sim. É muito... Gostei muito. Era muito evoluído, né? Aquilo espiritualmente já estava... É. Já veio. Enfim. Assim, a Michelle lembrou do Niso Neto. Claro. Filho do Chico Anísio. Niso, querido. Vou fazer uma live com ele. Ah, é? Ele me convidou. Vou fazer. Ah, que legal. No dia 24, 26, eu vou fazer uma live com ele. Ah, que bacana. Que bacana. Eu tenho paixão pelo Deus. E gratidão por ele também. Jura, estamos chegando perto do final. Quero te perguntar uma coisa. Voltando, obviamente, a falar de dublagem. O que que te dá mais saudade da dublagem? Ou se você puder fazer uma comparação com a dublagem que existe hoje. Obviamente, com toda a questão da modernidade. Obviamente, dos novos artistas. Enfim, da renovação. Mas se você pudesse comparar. Fazer uma comparação com o passado. Hoje. O que que você acha que... O que que você acha que a dublagem perdeu hoje em dia? Interpretação. Perfeito. Perfeito. Estão todos iguais, todos cristalizados. É. É. Sim. Só... E eu quero só me ater a isso. Eu não quero mais falar comparações pra mim. Não gosto. Sabe? Um tempo novo hoje... Minha bateria, desculpa. Minha bateria. Perdão. Imagina. Foi minha bateria. Desculpa. Deu uma congelada aqui. Mas aí... Tudo bem. Sem fazer comparação. Mas isso, obviamente, é fruto do quê? Da escola. Né? Da escola. Da nossa formação. É. É isso. É o que falta hoje. É o que eu vejo. Né? Tem que fazer rádio. Tem que fazer rádio. Entendeu? Quem não fez rádio... Nunca... Não quero falar isso. Não quero. Não quero falar isso. Mário Jorge de Andrade mandou um beijo pra você. Tá aqui também na live. Muito obrigada. Mas... É... Hoje é um dia especial. Jura, você é carioca? Esqueci de te perguntar isso. Carioquíssima. Da gema? Sim. Que maravilha, Jura. E... 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 O que que você... Dos personagens, agora também... Voltando pra... Ah, eu queria falar de locução também. Eu tenho até hoje um CD que você me deu de meditação. Você lembra disso? Maravilhoso. Ai, eu vou até pegar. Peraí, peraí. Maravilhoso. Eu tenho até hoje, Jura. Eu tenho ele até hoje. Olha aqui. Olha aqui. Isso. Isso. Maravilhoso. Que maravilha, Jura. Ai, eu quero... Eu quero agradecer. Eu quero. Eu quero... Jamais tive oportunidade de fazer isso. A editora Sestante. Ah, que maravilha. Eu fiz vários livros pra eles. Olha. Isto realmente... Muita gente manda mensagem dizendo que está ficando legal. É fantástico. É fantástico. Llorando. É fantástico. Olha, o negócio de louco. Isso eu tenho como falar. Posso dizer, gente. É espiritual. É tão forte. É tão... É tão verdadeiro. Tão genuíno que... Funciona, viu? Eu tenho esse CD até hoje. Jurinha. Um minuto e vinte e quatro pra acabar a nossa live. Tá acabando. Considerações finais. Eu vou falar primeiro, obviamente, muito obrigado. Te agradeço imensamente por ter aceito esse convite. A gente vai estar no YouTube porque o Agenor vai compartilhar. E queria te pedir umas palavrinhas pra gente encerrar. Temos um minuto. Eu não sou de falar muito, não. Eu sou de agradecer. Sabe? Obrigada, Duda. Obrigada a todas essas pessoas que compartilharam. Obrigada. Obrigada mesmo. Naira Morim, que eu amo de paixão. Selma Lopes, que eu amo de paixão. Falei com ela hoje. Tá ótima. Tá linda. Minha beleza. Eu amo de paixão. Eu mando um beijo pra elas. Maravilha. E pra você... Minha gratidão eterna. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, Jura. Muito obrigada. Obrigada a essas pessoas que participaram. Elinho, North Bank 1600. Amo você, pipoca. Vai acabar. 10 segundos, Jura. Te amo, minha amiga. Feliz aniversário. Te amo amor.